Meu nome é Wellington Bezerra, eu trabalho aqui na 25 de Março. Eu trabalhei segunda-feira, a prefeitura falou que eu não posso mais pegar reciclagem aqui na 25 de Março, sendo que eu trabalho aqui 20 anos. Comecei a trabalhar aqui, eu tinha 10 anos de idade. E eu não sei mais o que fazer. Umas 10h30 da noite, eles vieram junto com a GCM, com a Polícia Militar, junto com as pessoas da subprefeitura regional da Sé, para poder tirar a gente de novo. Só que a gente trabalha aqui nesse ramo há 40 anos, e a gente não pode ficar sem esse trabalho, porque é o nosso ganha-pão, é o sustento da nossa família. A gente estamos em 20 famílias, que fazemos isso há 40 anos aqui. Então eu peço a ajuda de vocês, que não abandone a gente, ajuda a gente. Que venha conhecer o nosso trabalho, né, porque ele é muito difícil. E poucos querem conhecer, então há um serviço que a prefeitura deseja dar um valor para nós, para nós poder também se regularizar, poder melhorar, poder ser uma pessoa melhor, né. Cada um aqui, exatamente, a gente tira 50, 60 reais o dia, entendeu? Quando tá bom, quando não tá, a gente acaba tirando 40, às vezes até 30 reais, entendeu? E de papelão aquele dia, a gente perdemos de reciclagem, colocamos uns 2 mil quilos de papelão, que o caminhãozinho levou, entendeu? Fora a sacaria, que já tava recicrada, não estava ainda em ponto de o caminhão passar e levar, não. Já estava recicrado, eles pegaram o nosso material reciclado. Porque a cooperativa, a gente tem o que falar a eles. Sem cooperativa, a gente estamos individuais. Exatamente, a gente quer a cooperativa no momento, para a gente poder se legalizar. Tanto ficar bom para eles, e tanto ficar bom para a gente mesmo. Porque a gente não pode perder, isso aqui é o nosso ganha-pão. É daqui que a gente vive, entendeu? Tchau, 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 tchau.